e aí já estamos indo o seu zé é eu vou querer esse negócio aqui ó ó como é isso aqui ó é isso aqui sim quanto custa duas moedinhas que isso homem isso aqui não é moeda não tá isso aqui é esmeralda e outra duas esmeraldas num como é esse negócio aqui em um cana de açúcar tá de brincadeira com minha cara uai eu nem assim bora meu irmão me devolve o meu dinheiro então me devolve o cabo de açúcar modo fúria ativado e olha só aí eu ganhei mais mais duas moedinhas ou não pera aí só o que ele me fez aí calma tem uma coisa aqui prontinho agora eu tenho nove tiquete ai ai vou comprar uma bolacha para mim comer